Fala aí pessoal, beleza? Tamo de volta depois de uma semana sem postar vídeo, mano, eu tô... É, mano, então, voltei das minhas férias, eu tinha ficado a meio-semana do carnaval um pouquinho, eu postei vídeo no sábado pra mim, quando eu tava passando mal, porque eu ia ficar uma semana inteira sem postar vídeo, como eu já tinha prevido pra me descansar um pouco, e eu queria tá falando pra vocês, pra galera que não tá curtindo muito Chrono Cross, eu sei que é um jogo que não agrada todo o meu público, e... Bom, nem todo jogo que eu vou fazer vai agradar todo mundo, mas eu quero... mas Chrono Cross é um jogo bem, ou se você gosta, você odeia, pra mim RPG é uma coisa assim, não tem como você gostar mais ou menos, e se divertir, porque você nunca vai zerar um RPG gostando mais ou menos, né? Você tem que gostar mesmo, mas beleza. Então, Kuzudos, é o seguinte, nós vai... Nós não, eu vou... Nós? Que que eu tô falando? Muito confuso, velho. Então, eu vou... Eu não tô gravando vídeo de Xbox ainda, porque eu tô sem o cabo AV dele, eu estou usando HDMI, e como minha placa de captura não é HD, eu não posso gravar com esse cabo. Então, eu vou tá comprando esse cabo ainda essa semana, beleza. E... Daí eu vou começar a playtug de alguns jogos de Xbox que estão saindo agora, tipo Asphora's Riot, que eu tô muito afim de fazer algum vídeo dele, e eu vou tentar fazer um playtug. Vai ser muito jogo agora em Março. Aqui a Lina tá perguntando se ela lembra no dia que ela pegou a gente cagando, eu vou falar que sim, eu lembro. Então, eu vou... Vai ser muito jogo agora em Março, se é Resident Evil Operating on Echo City, vai ser Silent Hill Don't Poor, mais Effect 3. Então, eu preciso fazer vídeo desses jogos. Alguns eu vou tentar fazer... No começo dele, meia hora, assim, meia hora de jogo. Começo em playtug, eu começo em half hour. E... Mas... O Asphora's Riot, eu quero fazer um playtug do caralho ainda. E por isso. Então, eu não sei. Eu não vou garantir nada pra vocês sobre o detonado que eu tinha falado antes, que eu ia fazer, tipo, Final Fantasy XIII, Final Fantasy VII, essas coisas, porque... Realmente, o primeiro ano tá do caralho. Aqui, o terceiro ano ali, tá pro caralho. Aqui ela tá perguntando se a gente vai... Um dia a gente, talvez, a gente vai esquecer aquele dia. Não, nunca vou esquecer do dia que você pegou a gente cagando. Então, realmente, é... Espero que você esteja certo. Com certeza, é uma data que marcou o nosso relacionamento, né? Lindo, né? S2. Tá. Então, o terceiro ano é muito difícil, então eu preciso estudar também. Então, eu não vou ter tempo pra ficar fazendo muito RPG, porque RPG demora muito pra fazer. Então, eu realmente queria pedir desculpa, galera, do fundo do coração. Mas, se caso contrário, eu não... Se eu for tentar começar um vídeo desse, eu não quero o detonado do Final Fantasy XIII, por exemplo, de um jogo grande. Eu vou ficar anos, meses nele. E eu não quero ficar meses no projeto e etc. Eu vou acabar enjoando e vou acabar parando de fazer vídeo. Que é uma coisa que eu tava pensando em fazer há pouco tempo. Eu tava querendo parar de fazer vídeo. Porque tá chato, detonadistas tão perdendo, tipo, espaço pros machinem. Mas, daqui a pouco, ninguém vai vir mais detonado e etc. Então, por isso que eu tô tentando focar nos lançamentos agora. Então, no máximo, em 15 dias, eu vou tá conseguindo... Vou comprar os jogos. Vou comprar o meu cabo VGA. Vou tentar comprar, pelo menos, o Astro Resort e o Mass Effect 3. E eu preciso comprar ainda do Final Fantasy XIII e 2. Porque ainda tem um mês que lançou e ainda não fiz nada. E no meio, lá pro 13 de Março. Se não me engano, saiu na Route Generations. E eu vou tentar fazer alguns gameplays dele. Beleza? Mas, nada demais. Mas, só pra mim não ficar na minha mesmice de Chrono Cross. Porque Chrono Cross ficar, tipo, 2 meses, 3 meses fazendo esse jogo. Que vai demorar bastante. Vai sim enjoar. Beleza? Até pra mim, que tá fazendo, enjoa um pouco RPG. Então, é bom a gente mudar radicalmente o estilo dos jogos que a gente vai fazer o vídeo. Até porque lançamento sempre é uma coisa boa. Porque sempre gera views pro youtuber que tá fazendo ele. Então, fica a dica pra quem aí é um youtuber. Tente fazer vídeos de lançamentos. Que é sempre bom. Acho que a maioria já sabe também. Ok. Então, como vocês viram ali na Kutsune. Aconteceu um negócio muito estranho. Viu um tsunami esbarrou no Kutserge. E ele, sei lá, desmaiou e acordou do nada. Isso foi muito louco. Muito louco. Mas, ok. Aí, a galinha aí falando. E o tiozinho perguntando. Não sei se a gente lembra de alguma coisa. Sei lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Se tá a Lena. Você foi a única pessoa que eu vi aqui, né. Se você é amigo dela. Eu acredito que ela esteja na vila. Babysitting, né. Porque ela toma conta daquelas crianças lá. Tipo, babado, tá ligado. Ué. Vou meter o pé. Se você está procurando pela Lena. Pela Lena. É melhor você. Lina. É a Lina. É melhor você parar lá na vila. Então, beleza. Não se virou. Sumiu do nada. Tipo. A gente. A Lina sumiu do nada. A gente desmaiou e ela deixou a gente. Daqui e foi pra vila. Dou. Coenepo. Você finalmente acordou. Ah. Eu acordei primeiro. Então, fui dar uma olhada em volta. Pelo da puta. Por que você não me acordou, cara? Pô. Ah, velho. Dá vontade de dar um bicudo. Fazer. Esse cachorro. Traveia com desgraçado. Beleza. Vou meter o pé aqui. Vou sair de Alpassa Beach. Ué, não dá pra atravessar direto a Lizard Rock? Estranho. Vocês lembram que quando a gente atravessa uma dungeon, tipo, e a gente entra por ela num ponto do worldmap e sai e atravessa a dungeon e sai em outro ponto do worldmap? Tu não precisa atravessar tudo de novo a dungeon. É só você atravessar direto pelo worldmap. Isso é bom. Ok. Então, como vocês estão vendo aí, tem uns inimigos novos aqui nessa parte. É... Meio que os bitbums submiram, né? Agora tem esses peixes mutantes vermelhos aí. Que, na verdade... São até... Sei lá que porra. É um baiacu. Na verdade, eu acho que é um baiacu. Sei lá que porra é essa. Então, ele tem o init vermelho, então se vocês quiserem equipar o Aquabin agora no CR pra matar esses caras mais rápido, acho que seria uma boa. Nossa, deu um crítico. Nice! Então, e o Fireball agora vocês vão usar pouco porque... Esses bichinhos aí vão vir pouca coisa agora. Vai começar... Vai vir bastante agora esses baiacu aí. Beleza. Então, deixa eu usar o Fireball só pra terminar. Vou tentar, espero que termine. Ah, outra coisa que eu ia falar aqui, que eu... Eu não vou esperar chegar o momento certo que eu falo, senão eu vou ficar meio embolado agora. Beleza. Então, é o seguinte. Toda vez que a gente ganha o de um boss, ou a gente ganha aquelas estrelinhas que eu falei quando a gente derrotou a Mama Komodo, é tipo um boost, como eu já disse, nos nossos status. Então, toda vez que a gente for lutar com inimigos normais, depois de ter ganhado uma estrelinha, durante umas 3, 4 lutas, assim, não é um número fixo, vocês vão ganhar... Vocês vão subir um pouco de status nas lutas normais mesmo, beleza? Isso acontece depois que vocês terem ganhado uma estrela. Então, sempre que vocês ganharem uma estrela, daquelas grandes, eu aconselho pra vocês ficarem um pano um pouco, derrotando alguns inimigos, até parar de subir os status, beleza? No começo do jogo, eu acho que é só uma luta que acontece, não tem mais nada. Oh, motherfucker! Beleza. Vou botar uma coabinha aqui no Sérgio rapidinho, que eu esqueci totalmente. Opa, ganhamos aqui um slot. Esqueci, não me lembrava. Então, isso aqui acontece também quando a gente ganha uma estrelinha. Depois que a gente ganha uma estrelinha, a gente sempre, geralmente, ganha um slot de elementos a mais nos nossos carinhas, tá ligado? Então, é nóis que vou. Deixa eu pôr aqui. Cure. Ah, tá de boa. Acho que nada demais, não. Quero pegar os itens aqui rapidamente. Acho que não tem muito item de interessante aqui. Uau! Quase que o cara caiu na minha cabeça. Deve ter, eu acho que só arrobas, alguns materials, mas acho que nada demais. Esse baú aqui deve ter alguma coisa interessante, então deixa eu matar esse bicho aqui. Beleza, vamos ver, vamos ver. E Void Helmet. Opa, sabia que era interessante isso aqui. Só que a gente já tem Void Helmet, mas a gente vai guardar, porque daqui a pouco a gente vai pegar um novo membro. Para a party! Eee! Beleza, vou meter o pé aqui de Alpassa Beach, que o bagulho aqui tá louco, não tem nada mais pra se fazer aqui. Tá, então eu vou vir primeiro para a Arnie Village, beleza? Não mudou nada, tá tudo igual. Vamos ver aqui. Hum, quanto tempo a gente ficou fora? Os caras enfeitaram a barada do que deve ser o carnaval da vila. Badum... Que merda! Tá, vamos vir aqui para as docas. A Lina provavelmente tá lá. E vamos conversar com ela aqui. Vamos tentar trazer o máximo possível para vocês, galera. Beleza? Vamos lá. Lina, você estava aqui, né? Cara, por que que Pochu fala assim, velho? Vai tomar no cu. Botar? Como assim? O que você tá falando, Pochu? E... Quem é você? Holy shit! Nós nos encontramos antes. Você determina. Pochu? O que você está tentando estar dizendo, Lina? Vocês veem ali que ela parece que não conhece o Sérgio, né? Cala a boca, suspirralho, maldito. Não vamos lá andar muito longe, tá? Tá, beleza. Eu queria ir naquela ilha do outro lado lá, mano. Crianças. Com certeza, babá. Não se preocupem. Ah, eu nem estou preocupado com ele. Você parece um pouco garoto. Com o garoto que era o meu vizinho. Qual era o nome dele? Ah, por que? Por que você quer saber o nome dele? Ah, porque o que era o bitch? Não posso? O proibido? Aquele garoto morreu afogado quando eu era muito jovem. Isso aconteceu 10 anos atrás. O seu nome era... Não, falou. Depois disso, sua mãe morreu também. Eu era muito jovem, então eu não lembro muito bem. Mas minha mãe disse seu nome. Era... Minha mãe disse... Coin. Holy shit, a gente morreu! Mas... Mas... Mas eu estou aqui. E... Isso não faz sentido. Você acha que eu mentiria? Você acha que eu ia tão cru... Ah, véi. Na boa. Como assim, cara? Aquele garoto, eu acho que... Se ele estivesse vivo ainda, será que ele se tornaria um de nós? Porque eu estou me abrindo com você. Nem te conheço, Fadi. Ah... Não... Bem, nada mais importa. Ela acabou de dizer que o Coin morreu há 10 anos atrás e que o túmulo dele está em Cape Hall. Mas a gente está aqui. Ela estava ali na praia com a gente. Que tipo de brincadeira é essa? Você está de brincos com my face? Você está de brincos com my face, bitch? Você só pode estar, né? Caralho. Que... Aí vamos para Cape Hall. Vamos... Cape Hall. Cape Hall, sei lá. Vamos confirmar aqui que ela disse que nossos... Nosso túmulo estava em Cape Hall. Let's check it out. Opa, bitch booms. Eu não quero lutar contra vocês, mano. Arroba bone. Again. Estou cansado de pegar roubas, véi. Cara, sai. 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 Isso. Ficar lutando com esses caras. Para quê, mano? Electro Jolt. Beleza. Esse aqui é um dos elementos bons do amarelo. Comparado com o Plift, é infinitamente melhor. Então eu vou pôr aqui no lugar do Fireball. Vou pôr o Fireball onde ele deve estar. Porque o Plift agora... Eu quase não usei o Plift. O Plift é muito fraco. Então... Deixa ele para lá. Electro Jolt realmente vai ser útil. Sai da frente, seu ET. Azul. Meu. Isso bicho feio. Bicho feio. Nha 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 nha. Pô. Vocês lembram que tinha uma barada falando que era eu e ela para sempre, né? Com a linha linda Forever S2. Vamos ver aqui o que tem agora. Vai, Poshu. Se afasta que eu quero ficar sozinho. Ela acabou de me dizer uma coisa muito louca. Que eu posso estar morto e eu estou achando que eu sou um fantasma. Como assim, meu? Vamos ver o que está escrito aqui. Uma coisa escrita na tumba. Tombstone. Rest in Peace. Nosso amado Coen. Morreu com sete anos. Ninguém pode tirá-lo de... Que? Ninguém pode tirar nada dele. Ninguém pode dar nada para ele. O que veio do céu retorna para o... O que veio do mar retorna para o mar. Não sei lá que porra é essa. Então, você deve ser o Coen. O fantasma do garoto que morreu dez anos atrás. Então a gente tem dezessete, né? Tipo, morreu dez anos atrás, a gente morreu com sete mais dez e dezessete. Hein? Ahahahahaha. Eu era meio cunho, eu não pôs de lá embaixo, velho. Valeu. Valeu. Nem sei quem é você, mas valeu. Sério, de boa. Valeu mesmo por ter bicado ele lá embaixo. É nóis. Ah... Que porra é essa, velho? Os caras estão tentando me lutar contra mim? Não sai, Ren. What's up? Hold your seahousers. Opa. Hentai? Quem... Quem é você, mina? Olhos azuis. Parece ser linda. E quem? Ruta. Bom, acho que eu já vou terminar o vídeo, né? É melhor eu e vocês descobrirem quem é essa menina no próximo vídeo, porque... Descobrir... Esse cara aí, você já sabe que o nome dele é Kersh, né? Se posso adiantar que ele é um dos Akashya Dragons. Ah, depois eu falo melhor. Vamos... Cair na mão com eles? Bom... Bom... É, eu acho que vocês só vão descobrir no próximo vídeo, né? Então é isso aí. Falou! Fui! Revencou aí. Meio tô no pé. Roo! Roo! Pananananananá... Tchitá... Pá, tchitá... Pá, tchitá... Pá! Roo! Fui! 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 Fui!